Agora para a reunião, os dois terrenos. Nara alto. Esse avião é tão sujo ou não é? É sujo, né? É sujo, é? Olha, olha. Eita, meu Deus. Misericórdia. Eita, Deus do céu. Desenhada para a colação de uma performance. Uma vertical com rol. Dina de Deus, olha. Mais uma. Deus do céu.